Nosso novo recurso visual, gente, do nosso projeto Apáscoa Real. Olha que lindo que ficou esse recurso! Fica aqui com a gente que nós vamos produzir ele juntinho. Oi, pessoal! Estamos de volta a mais um vídeo aqui do canal Tia Linha Bíblia. E hoje, gente, o nosso vídeo é o passo a passo desse recurso fofinho aqui, gente. Esse daqui é o visual de número 7 do nosso projeto da Páscoa. A Páscoa Real, o verdadeiro sentido da Páscoa. Gente, esse aqui é a Santa Ceia, né? Vocês sabem, né? E é muito importante a gente ensinar para as nossas crianças a importância da Santa Ceia, o que significa a Santa Ceia quando ela for instituída, não é verdade? Mas antes da gente fazer, gente, começar lá a nossa diversão, porque é muito legal trabalhar com materiais de EVA, ainda mais para falar da palavra do Senhor. Gente, olha, se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, deixe a sua curtidinha para ajudar no engajamento do vídeo, para que esse vídeo possa chegar em outras pessoas, né? Em outros missionários, em outros evangelistas. Também, gente, segue a gente lá no nosso Insta. Deixa aqui um comentário, gente. E, claro, você lembra aí de algum professor de Ministério Infantil? Aquela galera que trabalha com a equipe Kids? Pois é, o Senhor vai trazer aí a sua memória e você vai compartilhar esse vídeo. Para a gente entrar lá no nosso passo a passo, só falta mais uma informação. Para você adquirir um molde é super fácil, gente. É só dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo e adquirir o seu Simples Assim. Então, vamos lá, galera, produzir o nosso sétimo visual da Páscoa Real. E esse aqui, gente, é o molde visual sete. Tá bom? A ceia do Senhor. Agora, nós vamos fazer aqui o nosso recorte. Vamos separar aqui a uva, a folha, os pães e o cálice. Agora que eu já fiz o meu recorte, já separei tudinho. Também já cortei no meu EVA. Fiz as marquinhas aqui da nossa uva. Marquei também aqui, olha, os pães. Vazei aqui a boquinha. Olha, conforme esse molde. Vazei ali, tudo bonitinho. E agora a gente vai pintar juntinho aqui com o giz pastel. Nós vamos pegar o giz de acordo com a cor do nosso EVA. E normalmente a gente inicia fazendo o contorno de cada peça. Na folha, eu separei dois tons de verde. Usei um verde escuro e um verde claro. Com um pedacinho de pano, passei um pouquinho de óleo secante de esmalte. Porque o óleo, ele dissolve o pastel. Daí o degradê fica bem mais suave. Na uva, eu contornei com azul escuro. E com o mesmo azul, fiz um esfumado ali, soltando as bolinhas das uvas. Depois, eu esfumei do mesmo jeitinho com óleo. Pra ela ficar bem mais suave. E com um giz vermelho, fiz alguns detalhes. Usei também o preto pra dar mais profundidade. Logo depois do vermelho, também dei um toque com o giz rosinha. E lá no final, eu acabei usando também um toquinho do giz branco. Para o suco, eu segui a referência das cores das uvas. Tá bom? Contornei com o azul. Esfumei. E usei também ali pra dar pontos de luz o rosa. E você fica à vontade. Se você quiser usar o vermelho, dar um toquinho de preto pra dar profundidade. Vai ficar bem legal também. E assim a gente vai fazer com cada pecinha de EVA. Tá bom? Cada cor do EVA, você vai pegar ali um giz pastel mais escuro. Pra fazer aqui a parte do vidro, olha, da taça, eu usei o preto. Peguei a minha pecinha original, que é o meu molde. Dei uma olhadinha. Fiz a marcação ali e usei o branco pra dar luz. E pra esfumar é do mesmo jeitinho. Um pedacinho de pano molhado no óleo. Chegou a vez dos pães. E é a mesma sequência. A gente contorna. Eu usei ali um marronzinho. A gente contorna e marca tudo que a gente tinha feito no palitinho. E depois, com o nosso retalho, a gente vai esfumando. E vai deixando aquelas marcas do giz bem suave. Dei um toquinho com o giz branco. E terminei ali uma pecinha verdinha que tinha ficado. Todas as peças já estão prontinhas. Agora nós vamos terminar aqui o rostinho aqui do nosso suco de uva. Dá licença que o nosso suco de uva tem rostinho, gente. Olha, coloquei o EVA rosa embaixo. Marquei. Risquei com o giz pastel. Dei uma pintadinha. Fiz a mesma coisa ali com a boquinha. Depois, cortei e montei. Agora que eu já colei as pecinhas, eu usei cola de isopor ou EVA. Tá bom? Na verdade, ela serve para os dois. Pode usar cola permanente também. O legal da cola para EVA é que você pode mover um pouco as peças. Olha, olha. Se você achar que elas estão tortinhas, você consegue ajeitar. E a cola permanente, colou, já colou. Tem que ser bem certeiro. Agora eu vou cortar e vou fazer uma outra base aqui atrás, gente, colorida. Gente, eu já cortei aqui. Olha. Deixei aqui um pouquinho, né? Aparecendo do pretinho. E o que é que eu vou fazer agora? Eu peguei aqui um EVA azul clarinho. Pode ser cinza. E eu vou fazer aqui mais um detalhe. Eu coloquei o meu desenho aqui em cima. E marquei aqui com o giz, olha. Fiz essa sombra aqui como se fosse uma bandejinha. E com o meu palitinho, eu vou marcar aqui, olha, em volta dele todinho. Vou marcar todinho. E nessa marquinha aqui, eu vou passar o giz pastel preto e vou fazer uma sombra, né? Vou esfumar. Olha, eu já fiz aqui a marquinha. Forcei aqui com o pastel, né? E aqui eu já passei, olha. Já esfumei. Mesmo esqueminha. Peguei um pedacinho de paninho. Molhei com óleo secante de esmalte. E passei. Aí depois a gente vai recortar. Só que na hora do recorte, eu vou recortar aqui. Tá? Porque essa basezinha aqui, olha, é onde eu vou colar o nosso desenho já prontinho. Ela cortadinha ficou assim, olha. E aí, quando a gente colocar aqui o nosso desenho... Encaixa direitinho aqui na nossa marquinha. Olha. Ficou bem legal. Pra ficar ainda mais chique, pessoal, Eu peguei um EVA aqui lilás clarinho. E fiz uma nuvem, olha. A marquinha aqui com o meu palitinho. Ah, fiz a mão livre, tá? E aí nós vamos colar o nosso desenho aqui no meio. E eu fiz de propósito assim pra passar. Ó. Tá? E aí agora... A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer com esse. Eu vou marcar aqui em volta todinho, com o palitinho. E vou fazer o contorno dele todinho também. E vou passar o giz pastel roxinho. Tanto na borda, como nesse contorno que a gente vai fazer. Igual eu fiz aqui nessa bandejinha. Ficou assim, gente. Já passei o giz pastel. E já passei aqui, ó, o meu retalho. Tá bom? Em volta. Na hora do recorte, não precisa cortar aqui. Tá? Pode cortar ele inteirinho. Que a gente usa essa parte aqui pra colar. Olha como fica legal. Gente, pra ficar mais bonito ainda, eu vou colar essa peça inteirinha em um EVA preto. E aí eu vou cortar aqui, como de costume. E se você não quiser fazer essa parte nem essa, tá tudo bem. O importante é essa aqui. O molde vem com essas daqui. Também vai ficar muito legal. Você também vai conseguir ministrar bem legal. Eu vou colocar também alguns coraçõezinhos aqui. Vou colocar que eu acho que vai ficar muito lindo. Vou fazer também, a mão livre, os coraçõezinhos. Cortei os coraçõezinhos num EVA de glitter vermelho. E colei ele sobre um EVA branquinho. E aí, logo depois, eu cortei eles. Deixando uma pequena bordinha livre. Assim fica com um acabamento bem legal. O coraçãozinho vai ficar bem marcadinho com a cor de baixo, né? Então, eu acho que vale super a pena. Prontinho! Agora é só você colocar ali aonde você quiser. Agora sim, nós terminamos aqui o nosso visual de número 7 da Páscoa. Então, pessoal, junto com o molde aqui da nossa uva, do cálice e do pão, vai vir essa nuvem aqui, tá? Porque eu vou fazer uma base muito legal pra gente ministrar. Depois que a gente terminar aqui todos os visuais, que são 10, nós vamos... vocês vão entender. Nós vamos fazer uma live e vocês vão entender a parte onde essa nuvem aqui vai ser utilizada, tá bom? Então, junto com o molde aqui das uvas e do cálice, vai vir também o molde da nuvem. Se você não quiser imprimir a nuvem, não tem problema. É só você selecionar lá as páginas que você quer imprimir. Show? Aqui nos coraçõezinhos, vocês viram? Foi super fácil, né? Fiz o coraçãozinho à mão livre, colei o EVA branquinho e ficou lindo assim, simples assim, nessa fofura assim. Gente, foi muito legal. Que bom que você ficou aqui até o finalzinho do vídeo. Nós ainda temos alguns visuais ainda pra completar o nosso projeto da Pátioqua. Então, eu te convido a ficar aqui comigo, acompanhar os próximos que virão. Se você ainda não viu também os outros, eu acho que vale a pena você ver. Dá pra você aproveitar os visuais em muitas outras histórias. Tá bom, pessoal? Um beijão, beijão, beijão. E até o próximo vídeo.